E agora sim, vamos conversar sobre um assunto absolutamente importante atualmente, que é a proteção de dados. Nós recebemos hoje o senhor Igor de Paula, diretor da DataSide, especializada em análise de dados. Senhor Igor, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui na nossa bancada. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você, eleitor. Então vamos por partes, porque isso é uma coisa que engloba bastante coisa. O que é a lei geral de proteção de dados, senhor Igor? Ótima pergunta. Como você falou bem, na chamada, os dados hoje são extremamente importantes. Então, seja para as pessoas físicas ou para as pessoas jurídicas, empresas, a tomada de decisão hoje é em cima dos dados. Então, até algumas pessoas de Ibincom falam que os dados são o novo petróleo. E isso é verdade. As empresas hoje, elas focam muito nos dados e as grandes empresas que estão crescendo, por que elas crescem tanto no Uber, o Google Maps, as decisões deles são tomadas nos dados. E de quem são esses dados? Somos nós, somos das pessoas, em geral as pessoas físicas, que fornecem esses dados para eles. Um exemplo, mesmo a gente conhecendo um caminho de casa, em geral você coloca um Waze, você coloca um Google Maps, você coloca um aplicativo para poder decidir qual o melhor caminho a seguir. Mesmo você conhecendo, porque às vezes pode ter uma retenção, pode ter um acidente, pode ter alguma contenção que vai atrapalhar o seu caminho. Então, você usa o aplicativo. Imagina se alguma empresa dessa começa a vender a sua informação, o seu padrão de deslocamento para outras empresas. Isso gera nenhum problema. E sem a LGPD, você tem uma dificuldade para tentar acionar uma empresa dessa. A Lei Geral de Proteção de Dados não é só uma questão brasileira, mas é uma questão mundial para garantir a privacidade das pessoas, no acesso aos dados dela e como aquele dado vai ser utilizado, como aquele dado vai ser processado. Então, com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem caminhos mais fáceis, mais transparentes, de tentar acionar uma empresa dessa, de como se proteger, você tem direito a reivindicar a exclusão dos seus dados por determinada empresa. É, porque você está fornecendo os dados a todo momento, né? Exatamente. E aí, com a LGPD, agora, para você fornecer o dado, você tem que saber para que aquele dado vai ser utilizado. Você tem o poder de consentir a utilização do seu dado ou não. Então, eu vou dar um outro exemplo que é bem comum, aplicativo de música. Eu tenho total interesse de fornecer alguns dados meus para que eles forneçam músicas melhores para mim, ou músicas que façam mais sentido para mim, não forneçam músicas que eu não goste. Eu quero fornecer minha lista de amigos para que eles possam fornecer músicas que meus amigos estão escutando, para eu poder me manter atualizado, correto? Agora, imagina se um aplicativo desse começa a vender minhas informações de meus gostos pessoais, dos meus amigos, para outras empresas me fornecendo produtos que não têm meu interesse. Começa a receber e-mail, começa a receber ligação de empresas que eu não conheço, não fiz relacionamento nenhum com eles, isso não pode acontecer. Então, com a LGPD, você tem transparência para você poder acionar uma empresa que está fazendo uma coisa dessa e ela vai ser penalizada. Certo, Igor, nós estamos falando, na verdade, de vulnerabilidade. Vulnerabilidade, correto. Na medida em que eu uso os app, em que eu estou na grande rede, eu tenho um nível de vulnerabilidade intrínseco ao que eu estou fazendo. Essa lei, essa lei geral de proteção de dados, a seu ver, ela já tem uma estrutura, ela já está compactada o suficiente para fazer essa garantia num âmbito que realmente atenda ao mercado e principalmente a crescente vulnerabilidade, porque todo dia tem uma marca nova de vulnerabilidade aí. Perfeito. A base da lei é o consentimento, a transparência nas relações entre pessoas físicas e empresas ou outras pessoas físicas também que vão processar aquela informação. Então, quando você vai assinar um aplicativo, ele agora, a partir de agosto, ele é obrigado a mostrar para você exatamente como que ele vai processar aquela informação e por quanto tempo ele vai processar. Se é um ano, dois anos, três anos, para que ele vai utilizar. Então, no caso do aplicativo de música, ele é obrigatório me falar que eu vou utilizar, ele vai usar a minha informação para fornecer novas playlists para mim, novas músicas. Ele não pode, se ele for fornecer aquela informação para outro, para um terceiro, ele tem que me sinalizar. Sem o meu consentimento, ele não pode fazer isso. Então, essa transparência, ela ajuda muito nesse cenário de vulnerabilidade, porque restringe muito. Antigamente você, hoje, na verdade, você dá a sua informação, você não sabe a que ela vai ser utilizada. Então, aumenta muito o seu risco, a sua vulnerabilidade. Quando você sabe para que ela vai ser utilizada, você pode concordar ou não. Só isso já é um grande diferencial. Igor, e qual o momento que isso é informado? Quando você está baixando o aplicativo, dando os seus dados, aparece alguma mensagem? Em geral, é quando você faz um cadastro. Então, você baixa um aplicativo, vai começar a utilizar e fala, para eu poder utilizar o meu aplicativo, eu preciso das suas informações. Ele vai ter que especificar qual a informação que ele precisa. Então, eu até vi um vídeo bem interessante hoje de manhã, que o cara vai na farmácia e a farmácia pede para tirar uma foto dele. No cadastro, para dar promoção. Por que a farmácia quer ter uma foto minha? Não faz sentido, é uma informação desnecessária. Aí você pode falar, você tem direito de falar, eu não quero dar a minha foto. E aí a farmácia também vai falar, então eu não vou te atender, ou eu vou abrir uma brecha e não vou tirar a sua foto, porque é seu direito não tirar a foto. E ela vai perder um cliente. Então, isso faz com que a coleta de dados seja muito mais restrita do que é hoje. Hoje não tem muita restrição, você aceita o termo e vida que segue. Hoje você já tem alguns aplicativos que solicitam a sua permissão. Mas como fiscalizar tudo isso, Igor? Então, vai ter a Agência Nacional de Proteção de Dados, a NPD, e essa agência é a responsável por fiscalizar. Então, se por acaso você se sentir lesado, ou que teve alguma vulnerabilidade, que eles estão utilizando seus dados de uma forma que você não concorda, por exemplo, você deu uma informação específica, tirou a foto na farmácia, daqui a duas, três semanas você vê aquela foto em algum lugar, por que aquela foto vazou? Eu sei que eu dei aquela foto na farmácia, então você pode acionar a NPD e ela vai fiscalizar como que a farmácia, nesse exemplo, está tratando esse dado. Igor, e é uma coisa sutil aí também, porque acredito, a grande verdade, hoje em dia, tem gente que abaixa três app por dia, entra em quatro coisas ao mesmo tempo, entra para a música, então abaixou uma coisa super legal que faz eu ficar com cara de boneco. Então, a vulnerabilidade com que a gente se dispõe dentro da internet é muito grande também. Em que momento eu consigo detectar e utilizar essa lei de proteção para falar assim, puxa vida, meu dado está corrompido aí, vazou e está corrompido. Primeiro, em primeiro lugar, cuidado com tudo que você abaixa. Em segundo lugar, em que momento eu posso acionar isso daí, de que maneira eu posso fazer isso daí? Com a LGPD, tem uma cláusula que ela coloca o seguinte, um artigo onde as empresas têm que ter um canal de comunicação para que as pessoas possam, por exemplo, nesse seu caso, perguntar para a empresa onde a informação dela foi utilizada. Então, nos sites das empresas vai ter um portal onde você pode entrar e falar assim, quero saber quais informações você tem minha. E ela é obrigada a te passar quais informações que ela tem. Você pode perguntar para ela, para quem você compartilhou minhas informações? Isso não está ativo ou já está ativo? As empresas estão se adequando. A lei começa a valer agora em agosto. Então, assim, o prazo está muito curto. Para que você quer meu CPF? Para que? Isso. E onde você utilizou meu CPF? Você vai poder perguntar onde você utilizou meu CPF e para quem você compartilhou. E ela é obrigada a te dar essa informação. Então, um cenário onde você foi contactado por uma empresa que você não tem relacionamento, alguém vendeu sua informação. Aí você pode ir lá nos três apps que você baixou e perguntar por que que é... Onde que vocês compartilharam minha informação? E aí eles são obrigados a te dar essa informação. Porque o... Senão, você pode acionar a NPD e falar, ó, eu compartilho a informação com três aplicativos e um quarto aplicativo me procurou com informação que eu dei por três. A NPD tem esse papel de investigar. Porque hoje existe esse mercado dos mailings, né? Isso. Então, isso é muito perigoso, né? Porque, às vezes, você é associado de uma entidade e essa entidade resolve vender o seu banco de dados, né? Exatamente. E é muito complicado. Tem empresas hoje que estão sendo compradas por causa do banco de dados. Nem pelo business, pelos relacionamentos, mas pelo banco de dados. Pela cartela de clientes. Pela cartela de clientes, pelas informações que ela tem de padrão de consumidores. Então, cada empresa está sendo vendida e comprada por causa dos dados. Esse dado hoje tem muito valor. E eu fui um dos primeiros impactados. Porque a minha empresa trabalha com análise de dados para outras empresas, grandes players no Brasil. Então, acaba que eu sou muito impactado. Porque eu tenho acesso a informações de muitas empresas. Então, por isso eu tive que me adequar logo com a LGPD, porque eu fui um dos primeiros impactados. Igor, é uma lei absolutamente importante. Não tenha a menor dúvida. A adequação das empresas, como você disse, o prazo está apertado. É para gosto isso daí. Muito apertado. Vão haver interações, vão haver adequações também com relação às empresas fazerem isso daí. Especificamente para a pessoa física. Especificamente para o usuário. Ela vai ter uma ramificação, porque eu vou citar um exemplo de leigo. Aqui você me perdoe se for leigo demais. Eu, pessoa física, peguei o dado de todos vocês e eu terei responsabilidade sobre isso. Estarei no guarda-chuva da lei de proteção de dados ou isso daí é restrito às empresas? Não. Se você processou essa informação para lucro, visando algum tipo de lucro, você está enquadrado na lei e você vai poder ser processado. Mesmo como pessoa física. Então, assim, eu não posso pegar informações de pessoas sem consentimento delas e tentar gerar algum tipo de lucro, algum tipo de ganho em cima disso. Pode fazer pesquisas, por exemplo, outras coisas que não visam esse tipo de lucro. Perfeito. Já há punição para quem descumpria? Já estão previstas? Sim. Então, a punição é de primeira advertência. Vai ter uma advertência para as empresas que estiverem vazando dados, tiver algum problema. Se não for corrigido, a multa de até 2% do faturamento da empresa. No último... Significativo. Podendo ser limitado até 50 milhões por infração. E essa infração pode ser diária. Então, dependendo do caso, pode ter uma multa de 50 milhões por dia na empresa. Deixa eu perguntar uma outra coisa para você, você que nos assiste, provavelmente um empresário também. E agora o outro lado. Porque isso daí, com certeza, vai gerar um custo para as empresas nessa adequação alto. Como é que fica isso? É realmente alto esse custo? É um custo alto, por quê? É um erro que eu vejo bem comum nas empresas. As empresas acham que isso é uma solução de TI. A TI vai resolver o problema. Vai botar um software novo e vai resolver o problema. Isso não existe. Vai muito para o processo, desde a captação do cliente, da captação da informação do cliente. E muitas vezes nem é cliente. Tem empresa, por exemplo, um e-commerce. Você vende itens pela internet, ok? Ela está preocupada com os itens que estão pelos clientes na internet. Só que os funcionários dela, visitantes que vão na empresa, que quando chegam no cadastro, na portaria, tem que tirar uma foto ou tem que botar os dados pessoais ali, também estão enquadrados. Então, ela pode ser multada nesse 2% de multa no valor do faturamento por causa de uma pessoa que foi fazer uma visita na empresa, deixou o dado pessoal ali e não deu consentimento. Então, esse é um problema grande. A abrangência da lei é muito grande. Então, as empresas precisam se preocupar. Não são projetos de dois meses, três meses. São projetos grandes que envolvem mudança de fluxo da empresa, de processo da empresa. Então, o prazo está bem apertado. Quem não começou a ver isso ainda, é importante que veja. Essa discussão sobre a lei, ela teve participação? Ou foi uma coisa... Então, essa primeira proposição dessa lei foi em 2010. E de lá para cá, ela vem sendo discutida com diversos órgãos, com diversas entidades da sociedade. E foi promulgada agora em 2018. E deram um período de dois anos, o prazo que agora finaliza em agosto. E a partir de agosto, as multas já começam a valer. Não tem dúvida. É uma informação muito importante, porque no caso de algumas empresas, talvez pelo volume de trabalho de dados em que ela permite, a gente vai praticamente ter que ser criado um departamento para constantemente cuidar disso. Porque como você falou, não é só colocar um software novo que vai gerenciar tudo isso. Não é. É mudança de processo e até de produtos. Tem produtos que vão se tornar inviáveis. Então, a empresa precisa se renovar. Porque a forma como ela vende não atende a EDP. Igor, processos, produtos e comportamento frente ao mercado também. Os profissionais treinados, entendeu? Porque às vezes você vai ligar para um call center e a forma como a pessoa pega uma informação de necessária pode gerar um processo para a empresa. Então, é preciso ter treinamento também para os profissionais. Então, assim, é uma lei bem abrangente, que é vista com bons olhos, trazer transparência na relação entre empresas e pessoas, na relação de como os dados são processados, são armazenados. Mas tem um trabalho que é para ser feito dentro de casa que não é pequeno. Não é pequeno, não. Mesmo empresas pequenas, médias e grandes, fortes, são empresas que precisam se preocupar com isso. Eu acho importantíssimo. Porque... É um papel do DPO, né? A pessoa responsável por cuidar, por zelar, pela transparência na relação do processamento dos dados dos clientes. Esse papel, ele é direto com o CEO da empresa. É ligado direto na diretoria da empresa. Então, por quê? Porque ele precisa ter esse peso para poder descer as definições, as normas para o resto da empresa. Que aí envolve RH, marketing. A pessoa de marketing é muito impactada. Porque o marketing faz acesso ao cliente, né? Então, para ele fazer um acesso, ele tem que ter autorização. Então, como é que as empresas de marketing ficam? São uma das mais impactadas nesse processo. Não é enorme, é o tamanho da responsabilidade. E creio mesmo que a partir de agosto aí, as empresas também nos cumprem, como usuários e cidadãos também, a gente vê qual empresa que também está seguindo esse protocolo. Então, mais um trabalho para a empresa, que como você falou dentro do marketing, vai precisar anunciar para o mercado também essa adequação de comportamento dela frente ao mercado. Falando que eu estou dentro da LGPD. Exato, no meu caso... Mais um ponto. Perfeito, no meu caso é exatamente esse. Para entrar em algumas concorrências, eu já tenho que mostrar que eu já estou aderente à LGPD. Senão, eu nem entro na concorrência. Olha só. Porque as empresas que estão contratando, elas vão contratar operadores, nesse caso da lei. Isso é chamado como operador, eu opero a informação, né? Eu não sou o responsável pela informação, mas eu sou um operador. Então, eu vou trabalhar com a informação. Então, para eu poder trabalhar, a empresa precisa confiar que eu estou aderente à lei. Mas, enquanto é um selo, né? Isso que eu ia falar, um selo de transparência, né? É um selo de que eu estou apto a atuar dentro da LGPD. Senão, eu não sou nem contratado. Então, eu preciso estar apto. Por isso que eu tive que me adequar logo. Não, olha, é absolutamente importante, absolutamente relevante isso daí. E para você que está nos vendo aí, você empresário, você também, CPF, só não CNPJ, é importantíssimo que nós tenhamos a noção exata, primeiro, da importância dessa lei. Segundo, que aqui no Brasil nós temos esse problema. Que lei é lei? Dura lex, cede lex, né? A lei é dura, mas é lei. E tem que ser cumprida. Mas, muita atenção também, Igor, não sei se você concorda comigo, com você que está acessando a todo momento, todo tipo de coisa, baixando todo tipo de coisa. A proteção de dados começa com a sua atitude, não é? É, porque há algumas, muitas vezes, eles oferecem um certo bônus para você preencher o cadastro, né? Então, você precisa prestar atenção, né? É importante você valorizar os seus dados, tá? Pensar que hoje uma coisa para você, ah, tanto faz, tirar uma foto em uma farmácia, passar minhas informações na farmácia, tanto faz, vou ganhar um desconto aqui, R$2, R$3, R$5, num remédio. Só que, para onde que a informação dá? Vai, pode ser que ela te dê um problema mais na frente. Então, valorize os seus dados, porque hoje o dado é o novo petróleo. É, eu acho que tem que ter essa orientação em casa também, né? Para as crianças, adolescentes, né? Bem lembrado, Raquel, bem lembrado. Que sempre estão baixando aplicativos e usam os dados dos pais, né? Usam dados em geral e que isso também, agora a gente tem uma proteção extra aí. Exatamente. Eu adorei o exemplo que você falou aí da fotografia na farmácia. Me pedisse para tirar uma fotografia na farmácia. Eu não vou deixar. Eu não vou tirar fotografia na farmácia. E nesse vídeo é interessante, se a pessoa quiser pesquisar depois no YouTube. Mas você ganha uma injeção. É, você ganha uma injeção. As pessoas tiram foto. Poucas pessoas falam, mas por que você quer tirar uma foto minha? Aí o cara fala, não, é para poder ganhar uma promoção aqui. Aí a maioria... Já aconteceu comigo. Já aconteceu. Pediram para eu tirar foto quando eu estava comprando um colchão. Se eu tirasse foto e deixasse divulgar a imagem que eu estava comprando o colchão, eu teria mais desconto. Eu falei, mas eu não quero fazer propaganda do colchão, né? Então, assim, a gente vê como que é. Às vezes, para muitas pessoas que não perguntam, que não questionam, a imagem é utilizada e pronto. De qualquer forma, um colchão é melhor do que uma injeção. Com certeza. Se for bom... Mas é verdade. Olha, de absoluta relevância, é uma coisa que a gente vai voltar aí, como foi dito aqui, a lei de proteção de dados passa a entrar em vigor aí em agosto. E claro que nós vamos discutir mais vezes aqui no Abre Aspas também. Eu quero, infelizmente, o nosso tempo é meio limitado aqui, mas, Igor, eu comecei tudo errado com você te chamando de advogado, né? Mas, você me desculpe, mas o Igor de Paula, diretor da DataSide, que é especializada em análise de dados, veio hoje aqui dar a primeira luz para a gente a respeito dessa lei importantíssima que entra em vigor aí a partir de agosto. Eu agradeço demais a sua presença aqui hoje, Igor. Obrigado, pessoal. Acho que foi muito produtivo. Muito obrigado.